Na safra 2014, o Brasil foi apontado como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de soja. Porém, pesquisadores alertam sobre o perigo iminente da entrada de novos invasores nas lavouras brasileiras, o que pode causar prejuízos bilionários e até problemas no abastecimento do país. Uma das mais preocupantes é a helicoverpa armígera, nome científico da lagarta que assombrou os agricultores brasileiros nas duas últimas safras. Esse ano nós gastamos muito no controle dessa lagarta, não só dessa lagarta, essa lagarta foi um problema, mas em função de outros tipos de lagarta, nós tivemos também que investir bastante. A lagarta não é fácil de ser identificada a olho nu. Os órgãos de pesquisa tiveram muito trabalho analisando amostras para confirmar a espécie encontrada nas lavouras de todo o país. A lagarta passa por diferentes fases. A primeira fase, então, é a fase de ovo, que dura em média de dois a três dias. Tem a fase de lagarta, que ela vai passar por diferentes instar, depois ela vai passar pela fase de pulpa, e depois ela passa pela fase de adulto, que então a gente tem a mariposa. A fase em que ela causa dano na lavoura é a fase de lagarta, então é essa fase que a gente tem, os nossos estudos, que são a fase que ela vai causar prejuízo para as lavouras. No mundo todo, bilhões de reais são gastos para a redução de perdas causadas pela helicoverpa. A preocupação e os danos causados por esta praga motivaram a pesquisa aqui na UPF. É uma espécie que se adapta a uma ampla faixa de condição ambiental, principalmente temperatura, e aqui no Brasil não há limitações nesse sentido para ela. Possivelmente ela desenvolva o maior número de gerações nas regiões mais quentes, por exemplo, no Brasil Central, e um menor número de gerações onde o inverno é mais rigoroso, como é o caso do Rio Grande do Sul. UPF, a universidade da nossa comunidade. UPF, a universidade da nossa comunidade.